A gente está aqui com a deputada Janaína Riva, do MDB, que agora está presidindo a Assembleia Legislativa pela segunda vez. Também uma representatividade muito legal, porque é no dia, no mês da mulher, que se comemora o Dia da Mulher. E eu quero saber quais são os desafios para esses dias que você vai ficar à frente da Casa, deputada. Bom, nós teremos vários debates na Assembleia. A Casa vai continuar os trabalhos naturalmente. Nós temos lá várias pautas, que são pautas de grande discussão. A gente tem um projeto do ICMS, que vai ser uma discussão muito grande com os municípios. Nós temos lá a pauta também de discussão do saneamento, que também é uma pauta que desperta grande interesse, principalmente dos municípios que ainda não terceirizaram o serviço de água, serviço de esgoto. A gente vai falar sobre saneamento e sobre também os aterros sanitários. Então é um projeto que envolve também toda a sociedade, inclusive defensoria pública, ministério público. A gente quer fazer um amplo debate lá na Casa. E o desafio também é a gente instalar ali políticas públicas que chamem a atenção e a participação feminina na política. Então tem algumas propostas que a gente já está analisando e que a gente vai trabalhar junto com o Botelho, que é presidente da Casa. Ele tem tirado essa licença, como tirou também no passado para mim. Eu vejo que agora vai ser mais rotineira essa minha participação na mesa. E eu quero aproveitar para fazer do limão uma limonada e tentar viabilizar políticas públicas que estimulem a participação das mulheres e que dêem amparo à participação feminina também nos ambientes públicos. Então, deputada Janaina Riva, que deve nos próximos dias, não se sabe ainda, se um por uma semana, por 15 dias, presidir a Assembleia Legislativa e as principais pautas estarão aí no dia com a deputada à frente de tudo. Mais detalhes? Fique ligado com a gente, viu? Leia agora ponto com ponto BR.